Aqui estou em Vila Moura para a inauguração da Semana Gastronómica de Quarteira em Vila Moura, onde o Rei será o Polvo. A inauguração desta semana começa com a exposição feita para as minhas alunas da Academia, a exposição de polvos que veremos daqui a bocadinho. Fiquem para ver, eu sou Magali e amo pintar. Com motivo do início da Semana Gastronómica de Quarteira, onde o Rei é o Polvo, as minhas alunas e eu fomos convidadas para dar asas à criatividade e a partir dos mais diversos materiais, com primazia para o material reciclado, preparar criações originais sobre o tema Polvo de Quarteira, o melhor polvo do mundo. O resultado final está patente ao público no Espaço Nobre da Marina da Vila Moura. Estes são alguns dos exemplos. Mas recuemos atrás no tempo para perceber como tudo começa. Para idealizar uma escultura, tivemos primeiro que pensar, riscar, desenhar, melhorar, afinar e idealizar. Uma vez imaginado aquilo que realmente gostamos, temos que começar a construir. E construir não é nada fácil. Implica muita dedicação e muitas horas de trabalho. Até ficar como realmente gostamos. O resto é muito mais fácil. É a satisfação de receber um reconhecimento e, claro, a partilha. Então, aqui estamos, em Vila Moura, na exposição do Polvo, feito pelas alunas da Academia do Saber. Estas são as minhas alunas, pessoas que decidiram começar a viver quando muita gente pensa começar a morrer. Estas são as minhas alunas que decidiram, nesta altura da sua vida, fazer aquilo que amam fazer. Eu amo pintar. Lindo! Estas são as minhas alunas da sua vida.